Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. A gente tá no nosso especial, ó, é BSA todo dia. Mas assim, uma coisa que a gente pensou muito esse ano, quando a gente criou uma temática pro evento, né, o Vem Brilhar, a gente criou uma hashtag pra esse ano, né, que era Vem Brilhar. E eu decidi que cada ano a gente vai ter alguma coisa pra inovar, né, a gente vai ter novidades esse ano e a gente vai ter alguma coisa retrô nesse ano, né, essas são algumas das surpresas que a gente tá preparando pro nosso evento. Muita mensagem eu recebo dizendo assim, poxa, vi que tem gente que faz, né, Instagram pra participar, né, não tem, colocou duas fotos e postou a foto do evento só pra ir no evento, né, e muita gente reclama disso. E assim, eu sempre digo que existem meninas, e eu posso citar exemplos, que começaram sendo fãs. Vou dar como exemplo, uma das nossas embaixadoras desse ano, que é a Carol Araújo, ela foi no 5º EBSA e ela foi como fã da Mila Cabral. Era o primeiro ano que a Mila vinha. Ah, uma pena que ela não vai poder vir. Nem coloquei ela no vídeo de convidada, gente. É claro que ela foi uma das convidadas, né, óbvio, é uma convidada especial sempre, mas esse ano vai estar ganhando neném, né, gente? Então assim, vai ser justamente na época do evento. Ela foi como fã da Mila, né, e chorou quando subiu no palco, né, chorou mesmo, sabe? Você via que ela era assim, fã, fã mesmo, né? E depois disso ela começou a querer realmente trabalhar com aquilo dali. E sabe, quando eu olho o trabalho da Carol, eu fico pensando assim, caramba, né, tá vendo? É, valeu a pena abrir, né, pros fãs naquele ano, porque assim, muito fã se torna depois um influenciador e um influenciador bom, bacana, que se inspirou em você, cara, isso é o máximo, né? Eu imagino que assim, é... eu acho que as meninas gostam muito disso, né? Eu costumo dizer que o EBSA, ele é um evento com coração de mãe. É, realmente, ele é um evento que assim, ele não priva, né, ninguém. Você tem uma rede social, se você ainda não é um influenciador, você pode se tornar um influenciador. Isso daí é fato, né? Ninguém nasce influenciador, ninguém cria um Instagram e se torna um influenciador. Ninguém cria um canal no YouTube e bombou de um dia pro outro, virou um grande influenciador de tal, uau, um mega YouTuber. Não, isso leva tempo, né, isso leva trabalho, isso leva, assim, muita coisa envolvida. A gente poder mostrar, a gente poder dar dicas, a gente poder, né, dizer o que que a pessoa, né, é certo, não é certo, é legal, não é legal. É, você direcionar as pessoas, é, pra mim, é muito gratificante, né? Poder levar, assim, experiências reais, poder levar exemplos reais, né? Isso é, assim, o melhor realmente do evento, né? Então, tudo é pensado com muito carinho. Em contrapartida, é, eu vejo muita gente que, às vezes, participou do primeiro, do segundo, né, que eram amigas mesmo, desistindo, né, ficando no meio do caminho, ah, porque isso não é pra mim, ah, não, agora tá muito, sabe, muito concorrido, ah, não, agora tá muito cheio de historinha, ah, agora tá muito cheio de fofoca, sabe, agora tá tão cheio de tanta coisa que as pessoas perdem a paciência, que as pessoas perdem a vontade de fazer, as pessoas perdem o ânimo, né? E eu vi muita gente bacana desistindo, sabe? Eu vi muitas amigas mesmo desistindo disso. E, confesso que isso me entristece um pouquinho, porque, assim, tem muita gente em que eu acreditei e que não continuou, e que eu tenho certeza que se tivesse continuado, tinha dado certo, sabe? Assim como muita gente eu olho e penso assim, caramba, essa pessoa tem futuro. Eu fico triste quando uma dessas pessoas desiste, sabe? Porque eu penso assim, caramba, né, poxa, ah, se essa pessoa ficasse mais um tantinho, sabe? Tem gente que, às vezes, de um ano pro outro, eu penso assim, no ano que vem essa pessoa vai ser convidada. Sabe, naquele ano ela desiste, naquele ano ela diz assim, Pô, decidi, sei lá, estudar astronomia, decidi fazer contabilidade, porque meu pai tem um escritório, hã? Sabe, aí eu fico assim, ai, chega a doer o coração que eu fico pensando assim, caramba. Puxa vida, eu sei que, lógico, não é uma profissão que dá pra todo mundo encarar como profissão, né? Mas dá, mesmo pra quem trabalha, dá pra você dividir teu tempo. Eu sempre digo que, assim, o tempo é aquilo que você pode dar, né? Nem sempre você pode comprar uma câmera boa, não, nem sempre. Nem sempre você pode comprar a melhor iluminação, não, nem sempre. Nem sempre você pode comprar o melhor celular, não, nem sempre. Mas o tempo é teu, o tempo você sempre vai poder dispor, você sempre vai poder dividir, né? O tempo, ele só vai depender de você, ele não vai depender... O tempo de uma pessoa não é melhor que o da outra, o tempo de uma pessoa não é maior do que 24 horas, que é igual pra todo mundo. Então, assim, isso todo mundo tem, sabe? Ninguém tira de você. Você tira o teu tempo estudando, trabalhando, comendo, dormindo, né? E mexendo nas suas redes sociais. Quando você quer, entendeu? A gente cria tempo, a gente cria ânimo, a gente... Quem me acompanhou aí, durante essa semana, né? Pelo stories, no Instagram, as pessoas viram que eu comecei com crise renal. O Klaus teve crise renal, o Klaus ficou no hospital. Meu filho passou mal quando tava numa das aulas de basquete. Então, assim, muita coisa aconteceu nessa semana. E, assim, eu cheguei a pensar em... Ai, caramba, não vou ter ânimo pra gravar hoje. E aí, me veio isso na cabeça. Como que eu não vou ter ânimo pra gravar hoje, cara? Pô, pensei nisso o ano inteiro pra fazer CBSA, sabe? Eu convidei os palestrantes, assim, a dedo, porque eu queria motivar as pessoas. Então, assim, eu não posso não ter tempo. Eu não posso me entregar à dor. Tá doendo? Tá doendo. Crise renal dói pra caramba. Mas, assim, é tomar remédio e sentar e deitar e tentar gravar de alguma forma, né? Porque, assim, eu queria passar isso pra vocês. E eu queria, justamente, falar sobre as palestras que a gente escolheu esse ano pro EBSA. É claro que a gente vai ter palestras, né, com as marcas, pra falar sobre os lançamentos, as novidades. A gente vai ter bate-papos no palco, que essa semana eu vou estar falando dos nossos palestrantes no palco. A gente vai ter palestra sobre parceria, né, com profissionais do mercado. A gente vai ter palestra com as agências, né? Enfim, a gente vai ter muita coisa bacana, né? Mas, assim, o que eu queria nesse EBSA era justamente, assim, mostrar que, caramba, a gente tem mil motivos pra desistir, sabe? Mil! E isso não é só você, sabe? Os problemas não são só seus, né? Muita gente passa por problema financeiro, muita gente passa por problema pessoal, muita gente passa por problema de saúde, muita gente passa por problemas o tempo inteiro. A vida é problemática, né? O dia a dia da gente é inconstante. Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente não tá. Uma hora a gente acorda de bom humor, outra hora a gente acorda de bom humor, né? Todo mundo é assim, não é só a gente, não é só com o outro, né? A vida do outro não é fácil só porque ele tem a melhor câmera. A vida do outro não é fácil só porque ele pode pagar por cirurgias. A vida do outro não é fácil, sabe? Ninguém sabe o que o outro passa. Ninguém sabe os problemas que o outro enfrenta no dia a dia, né? A gente não tá na cabeça de ninguém, no coração de ninguém, na vida de ninguém pra saber o que as pessoas enfrentam, né? Mas, assim, o que é certo é que tanto eu, quanto você que tá me assistindo, quanto todo mundo que tá nesse meio, ou que tá em outro meio, enfrentam problemas todos os dias. E o que a gente tem que fazer é driblar esses problemas. O que a gente tem que fazer é colocar como prioridade aquilo que é prioridade, sabe? É você que tem que criar o teu tempo diário, sabe? O teu, pô, eu vou dedicar 10 minutos todo dia a responder comentário, sabe? A interação na rede social é uma coisa, assim, importantíssima, sabe? Que você perca 10 minutos do seu dia respondendo, sabe? Mandando aquilo que as pessoas pediram, sabe? Isso faz uma diferença, assim, absurda a longo prazo, né? Então, assim, se preparem aí que nessa próxima semana a gente vai estar falando sobre esses bate-papos, sobre esses palestrantes, e sobre tudo que a gente vai ter no palco e nas salas do EBSA, ok? Eu queria era conversar mesmo um pouquinho e dizer pra você que você tem todos os motivos pra não desistir nunca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo aí com aquela amiga que tá pensando em desistir, com aquele amigo que tá... Ai, não, tô achando que isso não é pra mim. Compartilha com os amigos que não tem desculpa pra desanimar, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.